Foi dessa maneira que eu vi você Dançando em minha frente, vem eu perceber A noite foi tão linda, do que aconteceu Dizendo ao meu ouvido, esse amor é seu Ai, 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 meu querido amor Ai, 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 eu quero seu calor Ai, 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 meu querido amor Ai, 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 eu quero seu calor Ai, 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 eu quero seu calor Tudo era lindo, na hora eu ganhei Do seu jeito meigo, eu me apaixonei A noite foi tão linda, do que aconteceu Dizendo ao meu ouvido, esse amor é seu Ai, 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 meu querido amor Ai, 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 meu querido amor Ai, 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 eu quero seu calor Ai, 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 meu querido amor Ai, 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 meu querido amor Ai, 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 meu querido amor Ai, 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 meu querido amor Obrigado.